Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Ator conhecido por todo o Brasil, após passar na TV Globo, entre outras, perde a vida. O corpo foi sepultado no cemitério Carminópolis, em Santo André, na manhã desta sexta-feira, 10. É com pesar que Adpachual comunica o falecimento, nesta quarta-feira, 8, em São Paulo, SP. Conhecido como alemão nas propagandas que fez para empresa na década de 80, sempre esbanjando simpatia com o bordão oleá. Desta forma, presta suas sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda. Diz a nota de Adpachual, ator famoso que ficou conhecido fazendo personagem do mecânico alemão nas propagandas da revendedora de pneus Adpachual nos anos 80. Morreu nesta quarta-feira, 8, em São Paulo, segundo informou a empresa. Tinha 70 anos. Segundo advogado da família, ator Simval Alves, morreu de ataque cardíaco. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.